Olá, sou o parceiro fotógrafo Quintandar, vou mostrar uma casa de dois unitórios aqui na rua Campos do Jordão, no Baeta Neves. Aqui a entrada, logo aqui temos a garagem para um carro, portão automático, entrando aqui temos uma varandinha, passando aqui temos a sala, piso frio, aqui temos o primeiro quarto, passando aqui temos o segundo quarto, aqui temos o banheiro com box de vidro, chuveiro elétrico, pia com gabinete, espelho, box de vidro, passando aqui temos a cozinha, também com pia com gabinete, torneira elétrica, visão para o quintal, passando aqui a área de serviço, aqui temos a área de serviço com tanques, espaço com a laca de lavar, aqui temos o banheirinho de serviço, pia, sanitário, e aqui temos o quintalzinho lateral. Imóvel disponível no site do Quintandar, para arreinamentos, consultar o site.